O Ministério Público Eleitoral fez uma recomendação sobre a propaganda eleitoral antecipada. As informações com Clarice Bernardes ao vivo. Boa noite, Clarice. O que é que fala a recomendação, hein? Oi, Alexandre. Excelente noite para você e boa noite também para todos que nos acompanham. A recomendação dos cinco promotores eleitorais é dirigida para alguns setores, dentre eles, é claro, aos pré-candidatos às eleições municipais deste ano de 2024, ainda também aos movimentos políticos e aos dirigentes partidários municipais. Essa recomendação é de que não publiquem propaganda eleitoral, mesmo que de forma implícita e subliminar na modalidade dos outdoors. São situações em que o pré-candidato aparece enaltecendo as qualidades pessoais ou ainda falando de ações feitas. Ele não pede o voto diretamente, mas acaba fazendo ou induzindo o eleitor, o que é considerado pelo Ministério Público propaganda fora de época. Se isso acontecer, a multa pode variar de cinco a vinte e cinco mil reais. A recomendação também determina que caso, eventualmente, partidos e pré-candidatos tenham colocado outdoors na cidade, façam a retirada no prazo de setenta e duas horas. Alexandre? Ok, Clarice. Muito obrigado. Boa noite para você.